As imagens são do último aniversário celebrado na Casa Paroquial no dia 13 de julho do ano passado. Homem, apesar da idade, bem informado. Tinha hábitos de ler, de ver programas locais e curtia celebrar com os confrades como no seu aniversário. Foi um dia de muita conversa, de muitas informações sobre a sua vida e da Rede Selinalta, da qual foi protagonista. Primeiro foi em nome de Otávio, transferido para o Frigoçalo e eu e mais outro, que éramos três. Da TV Sudoeste, ele foi um grande idealizador. Castelo Branco, quando assumiu a presidência, ele assinou o da nossa TV Sudoeste. Ele lembrou de muitos fatos da vida. Quando eu tinha 18 anos, houve tiro de guerra lá em Rio Negro, no seminário. Aí procuraram o meu certidão e não tinha. Não tinha registrado. Então, eu fui para casa, fui para casa e me registraram. Comfrades e colaboradores da paróquia celebraram seu aniversário com o bolo e os parabéns. E como fez em toda a vida, deixou as bênçãos do Criador. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor vos mostre sua face e companhia de vós. O Senhor envolva seu rosto para vós e vende a paz. O Senhor vos abençoe. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Amém.